Já de volta do nosso comercial, agora vamos conversar então, bater um papo bem gostoso, descontraído, com a Valdeta Esperandil Cruz. E lembrando vocês que ela é coordenadora, né, desse banco do leite, banco de leite, banco de tudo, o que envolve a criança. É com ela mesmo, né? Acho que ela tem, não sei nem se ela tem neto ainda, mas acho que os filhos já estão todos casados. Mas enfim, ela é uma conhecedora do assunto, sério mesmo. Projetos lindos, lindos que ela traz, né? Ela que é do Rotary Clube, o Catedral, junto com o pessoal todo, com o presidente. Não sei se ela vai ser presidente ano que vem, mas se ela for, estou junto. Boa noite. Boa noite, Camilis. Que delícia estar aqui com você, minha amiga amada. Ah, tudo bem. Tudo bem, com a graça de Deus, né? Sebastião está bem, os filhos. Sebastião está bem, os meninos também estão bem. Estão bem. Ainda não sou vovó, realmente você tem razão. Aí eu saio adotando os bebês, né? E muitos, centenas de bebês. Saio adotando. Acho que dezenas de bebês. Saio adotando aí os bebês, né? E realmente é apaixonante, né? Quando você consegue fazer trabalhos que têm esse alcance. Verdade. Então, realmente hoje a gente traz muitas coisas legais para estar conversando com você, com todo o seu público. Mais uma vez, muito obrigada. Sempre bem-vinda. Em nome da Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Comunicação Social do município... Beijo, Lê. ...município de Umarama, do meu clube de rótere, o Rótere Clube Umarama Catedral, de todos os parceiros que estão neste mês de agosto, né? Eu venho dizendo assim, que o mês de agosto, antigamente, parecia ser um mês assim tão apagadinho, né? E agora... E era bem apagadinho. É, mas o mês de agosto agora já virou um arco-íris. Agora acendeu. Ele virou um arco-íris colorido, lindo, bonito. A partir do momento que a gente começa a trabalhar as campanhas envolvendo as cores... A campanha, ela fica mais leve. Fica. Ela fica uma campanha mais divertida, porque você acaba se utilizando dessas cores para fazer as chamadas que a gente quer fazer, né? Os assuntos que a gente quer abordar. Então, o agosto, que era só um agosto azul, hoje ele já é um agosto dourado, ele é um agosto branco... Roxo. É, ele é um agosto roxo, né? E especificamente, a campanha que a gente fazia, que era só o agosto azul e o agosto dourado. Então, este mês ele vem, resgata novamente a campanha do agosto roxo, que estava um pouquinho parada, né? Que é uma campanha muito particular do município de Umarama, que foi lançada em 2017, né? Que é a campanha Não Passe Sufoco, que trata exatamente do engasgo dos bebezinhos. Isso, nós vamos tratar isso com o doutor Aguimar, né? Isso também, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas depois você trará aqui os profissionais que estarão aí no decorrer... Já estão... Já estão bem envolvidos. Já estão envolvidos. Vamos, né? Vamos ressaltar isso, que nós estamos, desde o início do mês, já com essa campanha aí no dia a dia em todas as unidades, tá? Então, assim, nós vamos começar a falar do agosto azul, que é, há nove anos, é uma campanha que o Rotary Clube Umarama Catedral começou a realizar em Umarama, através da publicação da Lei Estadual, do Agosto Azul... Como Outubro Rosa, né? Exatamente, né? Já o Outubro Rosa, dentro do movimento Umarama Rosa, que tem 12 anos, está completando 12 anos este ano, o Agosto Azul completa nove anos este ano, né? Ele veio depois do lançamento do movimento Umarama Rosa, mas dentro do movimento, assim como o Novembro Dourado, que também está dentro do movimento, que é a prevenção do câncer infanto-juvenil, né? E o Agosto Azul, ele traz pra gente a saúde do homem como um todo, né, Thais? Então, não é só esse olhar pro câncer de próstata, é a saúde do homem como um todo. Então, as unidades básicas de saúde, todas as unidades básicas de saúde, durante esse mês, elas estão com atendimento diferenciado, né? Horários estendidos até as 20 horas. Ai, que bom! Então, assim, os homens estão tendo a oportunidade de fazer um teste de Covid, que às vezes na correria, ou no medo, ou às vezes realmente na correria. Às vezes tem um sintoma e acaba que, ai, porque tem fila, porque às vezes está longe, ou porque não tem o dinheiro pra passar ali no laboratório, pagar e fazer, mas está com o sintoma, né? Então, vai lá na unidade básica de saúde, não deu pra ir de manhã, não deu pra ir à tarde, vai depois das 18h, no dia D, no dia 27. Dia 27 vai estar sendo ofertado, né? Não só o teste de Covid, mas também a prevenção do câncer bucal com as equipes, né? E a vacina também, né, da gripe. Não podemos esquecer, sabe? Às vezes a gente pensa só na vacina do Covid, e muita gente está esquecendo que a gente precisa se vacinar. Do H1N1. Exato, Tamiras, a vacina contra a influenza, né? A H1N1, nossa, que já faz parte do nosso calendário. E que, às vezes, a gente se esquece dela. Não podemos, né? Não é porque a gente está se vacinando contra o Covid que nós vamos esquecer que a gente já tem que estar fazendo controle também da H1N1. Então, vai estar sendo ofertado, né, no dia D, que era aquele dia que a gente reunia todo mundo num único lugar e fazia uma série de ofertas de serviços. Mas a pandemia não nos permite ainda voltar a fazer ações como essa. Cedo e até tarde. Exatamente. Infelizmente, nós não podemos ainda realizar esse tipo de atividade, né? Nós temos que evitar aglomerações, a população tem que entender que isso ainda não está liberado, que nós temos que continuar fazendo uso de máscara, nós temos que manter o distanciamento. Nós estamos aqui, você vê, só nós duas, né? Aliás, nós estamos em três e nós estamos aqui a, no mínimo, um metro e meio, dois metros ou mais longe um do outro. Somos vacinados. Mas não é por isso que vai descuidar, né? Mas não é por isso que a gente deixou de higienizar as mãos, né? Sem aglomerações, uso de máscaras. Então, assim, nós temos que manter os cuidados, para a gente não voltar a sofrer as consequências que tivemos até pouco tempo, né? Mas agora que está dando uma calmada boa, né? Exatamente. Então, nós não precisamos viver o que a gente viveu até poucos dias. E os homens que nós tivemos as maiores perdas foram do sexo masculino, precisam se cuidar. E Agosto Azul está aí para trazer esse alerta, né? Nós temos 12 meses, são 12 meses de cuidado que o homem tem que ter. E você, mulher, se o seu homem, seja esse homem o seu pai, o seu esposo, o seu namorado, o seu filho, o seu amigo, né? Seu patrão, seja esse homem que está do seu lado, né? E que você sabe que ele não está se cuidando, faça você esse alerta, faça você esse convite, diga para ele que existe uma unidade básica de saúde com profissionais que estão lá para recebê-lo, para fazer o atendimento que ele possa estar precisando. E que, às vezes, ele nem sabe que precisa. Verdade. E que nós, mulheres, podemos fazer a diferença na vida dos homens? Sim, podemos e fazemos a diferença. Então, no dia 27, vai ser esse dia D, todas as unidades básicas de saúde vai ter esse foco, mas não podemos deixar de dizer que todos os dias as unidades básicas estão de portas abertas. Que não se cuida só dia 27 de agosto, né? Exatamente, todos os dias de todas as semanas do ano inteiro, né? Então, nós temos a oportunidade de fazer o cuidado. Lembrando que, em qualquer das situações, homens, mulheres e crianças, é o que eu sempre digo, fazer promoção de saúde. Promover saúde vem antes de fazer prevenção. Então, as duas juntos vai nos proporcionar uma qualidade de saúde maior. Verdade. Então, quando nós falamos o que é melhor, promover ou prevenir, né? Esses dias nós fizemos esse debate numa outra entrevista. E eu até dizia, eu ainda sou da promoção. Porque quando a gente vive saúde pública, a gente diz, nós fazemos promoção de saúde. Porque quando você faz promoção de saúde verdadeiramente, você tem que fazer até menos prevenção. Porque a prevenção já é quando você tem que procurar a unidade para fazer exames preventivos. Mas são exames, não é verdade? Sim. Já são exames, né? Então, você já tem que estar monitorando. Que sabe, você não precisasse nem monitorar. Verdade. Mas aí são os cuidados que você precisa ter. E aí é educação em saúde. Eu acho que nós temos muito acesso. Não sabe quem não quer. Não aprende quem não deseja. Então, assim, somos todos sabedores das nossas responsabilidades. E no mínimo, no mínimo, no mínimo, 50% do que acontece conosco é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Não precisa culpar ninguém. É você mesmo. Então, dia 27 é o dia D. E no dia 26, Rotary Clube Humarama Catedral, Rotary Clube Capital da Amizade, o DETRAN, 12ª Regional de Saúde, Corpo de Bombeiro. Nós estaremos em campanhas de educação e saúde, distribuindo alguns materiais em alguns pontos estratégicos, né? Alguns mimos que a gente vai estar distribuindo para o pessoal que faz bicicleta, que faz caminhada. Nós estaremos aí dando um alô para o pessoal, incentivando esse pessoal a continuar e a levar mais um amigo, mais uma amiga a promover saúde, Thais. Nossa, que bom, gente. É muito, muito, muito bom mesmo. Eu acho que vocês têm que ficar bem antenados. Os homens, por exemplo, o exame de próstata, faça uma vez por ano, né? Se você está bem, faça uma vez por ano. Porque como o nosso sargento esteve aqui, o Richardson, lá do Corpo de Bombeiros, ele falou assim, às vezes o homem vai procurar o médico quando ele já está sentindo dor. Quando está sentindo dor, é porque já está complicado, né? Então, ainda existe um tabu muito grande a respeito do TOC, infelizmente. Exatamente. E que é o exame mais completo. Exatamente. Então, assim, as unidades, é o que eu digo, as unidades, elas estão de portas abertas para todo tipo de atendimento. Inclusive, o PSA, o encaminhamento para o exame de TOC, os outros exames que são importantes, né? Uma glicemia, um triglicerídeo, então, assim, um colesterol. São exames que são importantes, né? Porque a gente ainda tem como maior indicador de mortalidade as doenças cardiovasculares. Que nada mais é do que uma hipertensão não cuidada, uma diabetes não tratada, entendeu? Então, assim, que acaba culminando em doenças muito mais graves. E é verdade. E que, se não cuidadas, se não tratadas a tempo, levam a pessoa a quadros crônicos de doença, com uma qualidade de vida extremamente difícil, irreversível, né? E, consequentemente, a óbito. Então, o cuidado, ele é necessário e permanente. De tempo para vocês, os cuidados que vocês devem ter com vocês, né? Porque, às vezes, a esposa fica ali, vai ao médico, vai ao médico, mas ele não vai ao médico. Hoje eu conversava com um outro profissional da área de comunicação e ainda dizia para ele, assim, como nós tivemos, da semana passada para cá, um aumento incrível de violência, de mortes por violência. Meu Deus. E, assim, quase que, do pouquíssimo que eu vi, quase que 100% de homens. E homens, inclusive, homens jovens. Essa é uma outra causa de mortalidade que a gente sempre faz abordagem durante esse mês de agosto. Então, assim, a violência, ela também é uma grande preocupação. A saúde mental é uma grande preocupação. O uso de drogas, de bebida, alcoolismo, né? Então, o câncer bucal, o câncer de pulmão, o câncer de próstata, como você colocou. Então, assim, são doenças que, se você tiver o cuidado aqui na promoção e na prevenção, você vai evitar num futuro para você. Então, assim, o homem, ele precisa despertar a consciência do cuidado. Ele precisa despertar. É necessário. E depois, outra, em tempos de pandemia, que estamos aí um ano e pouco, as coisas só pioraram. Até porque... O medo de procurar um médico. O que vinha sendo construído em relação a todas essas outras questões, parece que todo mundo esqueceu, né? Porque parece que todo mundo tem uma única preocupação, que é o Covid. Isso. E a gente não pode abandonar as outras questões relacionadas ao nosso corpo, até porque, se a gente tiver o Covid e você tiver esses outros agravos, esse Covid, ele vai vir para você com muito mais força. Então, você tem que estar bem, você tem que estar com a tua imunidade boa, você tem que estar com o teu corpo saudável, que daí você vai enfrentar o Covid com mais tranquilidade também. Exatamente, é. Uma coisa leva a outra, né, Tamir? Não, é verdade. Então, homens, se cuidem, por favor. Para a gente encerrar a parte do Agosto Azul, você quer deixar um recadinho para eles? Fique à vontade. Aí nós voltamos com outro tema. Pois então, o recado é esse. Homens, mulheres, estamos aí. A programação foi feita com muito amor, com muito carinho, com muito empenho, né? Para esse dia. Muita dedicação, os profissionais se disponibilizando com horários diferenciados, voluntários que vão fazer esse trabalho no dia 26. Tudo para levar até você, homem, a oportunidade do cuidado. Então, assim, participe. É isso que a gente gostaria de ver, os homens participando. Então, fica aqui o nosso convite, né? Em nome de todos os parceiros desse projeto, para que realmente a gente possa ter um dia D e um dia 26, que antecede o dia D 27, com bastante sucesso, que é a presença dos homens. Exatamente. Então, dia 26, o dia 27 é o dia D. Todas as unidades de saúde estão aí esperando por vocês, então, para fazer esses exames que a Valdete passou aí. Só para fechar, então, a campanha do Agosto Azul, eu queria ressaltar que nesse dia D, no dia 27, as unidades de saúde também vai estar contando com a participação de professores e alunos do curso de medicina nas unidades básicas de saúde, tá? E no dia 26, nós teremos a participação também nas campanhas de rua, tá? Da Secretaria de Esporte e Lazer e do SAMU Noroeste. Eles também estarão com as equipes fazendo esse trabalho de promoção de saúde, campanha educativa, que nós estaremos fazendo em alguns pontos estratégicos, tá? Eu havia cometido essa gafe, falado de alguns parceiros e não tinha citado os demais. Então, eu queria ressaltar a presença deles, né? Que eles estão conosco fazendo todo esse trabalho. Sempre parceiros. É, eu queria ressaltar isso, tá? Mas até foi bom que você tocou nesse assunto de novo. Então, só para as pessoas, para vocês não fazerem confusão. Dia 26 é rua, é movimento de rua. Dia 27 é o dia D, daí é nas unidades básicas de saúde. Perfeito, Tamiris, exatamente. Então, dia 26, livre, leve e solto. Ninguém se preocupa, vai ser abordado, né? Só não fujam de nós, por favor. Ela corre atrás. Não fujam, porque vai valer a pena. E dia 27 vai valer mais a pena ainda. Só que daí, né, você que precisa ir até a sua unidade básica de saúde. Mas vai valer muito a pena. Então, procure a sua unidade básica de saúde mais perto da sua casa. É isso mesmo. Não deixe de procurar. Cuide da sua saúde. Vida não tem reserva. Isso. Então, vamos cuidar da nossa saúde. Perfeito. Para que a gente tenha qualidade de vida e possa viver bem aí, né? No seio da família, com qualidade. Vamos partir para o nosso agosto dourado. Que é muito gostoso poder falar do agosto dourado. Agosto dourado, né? Por que dourado? Porque dourado, ele nos remete ao padrão ouro, né? Dourado, ouro, né? E isso é o valor que tem o leite materno. Padrão ouro. O leite vale ouro. O leite materno vale ouro. Olha que lindo, né? Tinha que ser essa cor mesmo, né? Tinha. Tinha que ser essa cor. Tem que ser. Oh, tem que ser essa cor. Então, assim, por isso é agosto dourado, né? Traz, a campanha traz isso, né? Foi construída já com esse conceito. É uma campanha já de longa data, que é feita pelo Ministério da Saúde, pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Inclusive, hoje, eu estava participando de uma live, vivendo trabalhos, assim, maravilhosos, que acontecem pelo Brasil inteiro. Ai, que lindo. Lindo, 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 lindo. E aí, assim, é claro, e a gente traz, assim, isso para a nossa realidade, né? A gente traz isso aqui para o nosso dia a dia, a gente traz isso aqui para o nosso município, a gente traz isso aqui para a nossa região, e a gente sabe que isso acaba acontecendo, talvez não com tanta ênfase ou, às vezes, com tanto poder de mídia como em alguns lugares, até porque nós ainda estamos um pouco incipientes nisso. Mas eu tenho certeza que o trabalho que já é feito hoje é também um trabalho padrão ouro, entendeu? Então, assim, o agosto dourado, ele vem para incentivar as mulheres, as puérperas, né, as gestantes, a amamentarem os seus bebês, né? Não deixarem, não perderem a oportunidade, Tamires, sabe? De amamentar o seu bebê. De estar imunizando o seu bebê. É, exatamente, porque, assim, a amamentação, ela proporciona muitos benefícios, muitos, inúmeros benefícios, que, às vezes, a mãezinha, quando ela vai se dispor, realmente eu quero amamentar, e ela vai buscar essas informações, ela vai obter esse conhecimento, não só dos benefícios, mas de como ela vai se preparar, né, fisicamente, psicologicamente, para amamentar. Isso é muito importante, né? Conversava com uma médica amiga minha, que ela disse que não pode haver pressão, realmente não pode haver pressão, mas a mulher, a puérpera, ela precisa de informação. E a gente vê muito hoje, ainda, uma mulher grávida, uma puérpera, já no seu finalzinho de gravidez, não ter recebido ainda orientações sobre como amamentar o seu bebê. Então, a gente tem inúmeros casos, assim, ainda, sabe? E é por isso que a gente tem um número não tão alto de mulheres que amamentam. Esse é o nosso objetivo com o Agosto Dourado. Promover, incentivo, levar conhecimento, mostrar para as mamães a importância dessa amamentação, o quanto isso salva a vida, o quanto isso imuniza o seu bebê, o quanto isso melhora a qualidade de vida dessa mulher, o quanto isso previne as doenças do bebê e da mulher, né? Verdade. E, consequentemente, se essa mulher puder vir ser uma doadora de leite, ela pode vir salvar a vida de outros bebês que necessitam desse leite humano. Porque tem mulher que tem bastante leite, né? Sim, e quanto mais ela amamentar, mais ela pode vir a produzir. Então, assim, nós precisamos, realmente, levar conhecimento para as mulheres que estão amamentando ou que virão a amamentar, ou ainda, que nem se prontificaram ainda a buscar conhecimento para poder amamentar. Verdade. Tem que buscar conhecer um pouco mais a respeito. Nós temos de tudo. Nós fizemos uma pesquisa, antes da gente iniciar o projeto do Banco de Leite Humano, que a gente vai falar daqui mais um pouco, com algumas mães que não amamentaram. Na realidade, assim, a gente entrevistou muitas mulheres, e algumas que tinham sido mãe e que não tinham amamentado. E nós tivemos mães que disseram que não amamentaram porque o marido não deixava. Não deixava por quê? Porque não queria que a mãe expusesse os seios. Pasmem vocês. Nós temos até esse tipo de situação. Então, o preconceito, ele existe até em algo tão sublime, tão perfeito, criado por Deus, que é a concepção de você poder ser mãe e você poder alimentar o seu filho com o que é de mais precioso e de mais poderoso para a vida de um bebê. E econômico. Sem contar com a economia. Vai comprar o leite lá de 70, 80 reais, uma lata para ver. Nós não vamos nem entrar na questão da economia. Não vamos nem entrar nessa questão da economia. Daí o homem vai achar que ela tem que ficar com o seu exposto. Então, assim, é muito difícil você se deparar com algumas situações, né? Ou até mesmo, ah, porque o meu seio vai cair. Isso não acontece. Isso são estigmas, são paradigmas que foram sendo construídos ao longo do tempo por, de repente, algumas mulheres que, por um motivo ou outro, acabou acontecendo e que se criou esse tipo de informação falsa, né? E que perdurou. Então, assim, agosto dourado é o mês em que a gente luta e luta muito. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, a Nurospar, através do posto de coleta da maternidade, o Centro Mãe Paranaense, a Unipar, através do curso de medicina também. Assim, os dentistas das unidades básicas de saúde, que estão super envolvidos aí na campanha, que também vai estar chamando essas mãezinhas para as unidades básicas de saúde. Durante esse mês inteirinho já está acontecendo esse calendário de atendimento, né? Com os profissionais de saúde. Foram gravados vídeos que estão sendo passados em todas as unidades básicas de saúde falando dessa questão de como fazer para amamentar adequadamente, como fazer a higiene, né? Se acontecer alguma coisinha, como que a mulher tem que fazer, proceder, sabe? A equipe que está ali da unidade fazendo essas orientações, os dentistas fazendo a orientação da higiene bucal na pós-amamentação. Aí o pessoal do SAMU e da, do curso de medicina da Unipar, com o agosto roxo, né? Não passe sufoco, é, dos engasgos, não passe sufoco, porque, ai, eu vou amamentar, mas se o meu bebê engasgar, e aí eu não sei, não sei, e se meu bebê morrer, o que que eu faço? Tá lá, eles estão lá exatamente para te orientar, para te dar segurança, que se acontecer alguma coisa, você terá segurança de como vai agir nesse momento, né? Então, assim, é um mês muito especial, muito especial mesmo para todos nós, e a gente tem um carinho muito especial por ele, e a gente queria que as mulheres, né? Que tenham aí no seu entorno uma puérpera, ou uma gestante que está amamentando, que está tendo dificuldade, busca informação, busca unidade, busca o posto de coleta, busca a maternidade. Procura auxiliar essa mulher, né? E as meninas estão lá, busca o centro-mãe, procura a Sônia no centro-mãe, a Daiane no posto de coleta, na Norospar, elas vão atendê-las com todo o amor do mundo. Ou a unidade básica de saúde mais perto, fale com a enfermeira da sua unidade, ela vai te ajudar, pode ter certeza. Beijo, Sônia, beijo, Daiane. A Daiane já entrevistei, a Sônia já entrevistei também, e já falamos sobre amamentação. A Sônia tem toda uma explicação, ela tem um peito lá, que ela explica tudo. Tem os bebezinhos. A pegada, tem os bebezinhos, então ela é ótima. É lindo, né? É lindo. Espero que ela venha no programa a qualquer momento aí, traga aquele peito que ela tem lá. Ah, vem, pode ter certeza. Ela ensina as mulheres, né? Sim. A como cuidar do peito, pra bebê ter uma boa pegada, tudo. Grava um vídeo lindo, muito bacana. Então, Sônia está convidada, a Daiane também. Eu sempre falo, as mulheres às vezes ficam tão preocupadas se o peito vai cair ou não vai cair. Preocupe-se com a saúde da sua criança, do seu bebê. É bem melhor você ter uma criança bem saudável, correndo pra cá e pra lá, né? Fazendo bagunça, do que estar doente e você com o peito lá bonitinho. Então, eu prefiro o contrário. Se for pra cair o peito, que caia o peito. Tem cirurgião plástico, depois se arruma. E também, se não for arrumar, também tudo bem. Isso é a lei da natureza, é a gravidade, vai cair mesmo. Hoje ele pode estar durinho, mas amanhã ou depois já caiu o peito e pronto. Né? Ficou flácido. Então, é só cirurgia plástica. Pense no seu bebê. Vamos amamentar o bebê e não vamos pensar no peito, né? Na estética. Então. Então. Então, assim, dentro da campanha da amamentação, nós temos aí outras situações também, claro, né? E a gente tem aqui algumas coisas que nós gostaríamos muito de estar falando. Eu peguei uns vidros que eu tinha aí. Você já vai me presentear isso daqui pra gente levar lá pro posto de coleta, né? Então, Tamires, aí esses potes que você doou pra gente, que eu vou estar levando, tá? Vai embora já pra campanha, que nós também estamos fazendo agora durante o mês de agosto. Então, tem uma ênfase muito grande este mês. Inclusive com a própria comunidade. Sim. Convidando a comunidade a doar. Vocês podem ver um vidro. Esse aqui, acho que é 500 ml, se eu não me engano. Pode ser um pouquinho maior que esse. Mas pode ser menorzinho. Pode ser sem tampa, tá, gente? Não precisa necessariamente ter tirado o rótulo. Esses vidros aqui, nós vamos precisar pelo menos de uns 500 deles. E aí o pessoal do curso de medicina da Unipar também tá participando com a gente. Os alunos do curso de medicina fazendo essa campanha. Corpo de bombeiros. Tá todo mundo envolvido. Então, todas as unidades básicas de saúde estão recebendo esses frascos aqui. Depois a vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde vai pegar todo esse material aqui. Vai fazer uma limpeza e vai encaminhar pro posto de coleta. Aí o posto de coleta é que trabalha toda a esterilização desses vidros. Que vão ser formados os kits e que vai para as mãezinhas doadoras. Sim. Tá? E aí, assim, por que toda essa arregadação de frascos de vidro? Nós temos agora já uma realidade, né? Bem próxima de estar sendo instalados. Nós estamos com os equipamentos já todos comprados. Ai, que bom. Estamos aguardando. Você tá tão curiosa, né? Pra saber. Super curiosa, né? Pra saber. Mas nós estamos com os equipamentos, assim, do nosso banco de leite já adquiridos. São equipamentos que são confeccionados exclusivamente por encomenda, tá? Para o banco de leite. Para o banco de leite humano. Então, assim, o nosso banco de leite, até o final do ano, se Deus quiser, vai estar em funcionamento, né? E esses equipamentos já estão chegando, já chegou uma parte deles. E em breve chegará o restante, que é a maior parte desses equipamentos, né? Desse nosso projeto de subsídio global, que eu já vim aqui, já contei dele pra vocês. E a gente tem aí, é uma realidade. Esse banco de leite que vai atender 21 municípios nossos, né? Então, quer dizer, trocando em miúdo, não vai o leite mais para Cascavel, no hospital regional, para pastorizar. Não, não, não. Pastorização vai ser feito tudo aqui. Pastorização, feito aqui em Marama. Que beleza. Leite pastorizado em tempo real. Nossa, que bênção. E aí, sim, nós vamos estar fazendo aí, centrando mesmo a campanha para doação de leite. Você, mãezinha, vai, nós vamos contar contigo, você que amamenta, né? Vamos estar contando com você. A décima regional, tudo envolvido. 21 municípios da nossa região. Nós vamos estar trabalhando arduamente aí na campanha de doação de leite. E aí, assim, são 500 frascos de vidro que a gente precisa estar arrecadando rotineiramente, né? E nós temos aí o nosso Interact Club, que já há alguns anos vem, que são os nossos jovens, adolescentes. O Interact já faz alguns anos que faz essa campanha de frascos, né? E a gente tem o Rotaract também que faz essa campanha e que vai continuar fazendo aí permanentemente a campanha de arrecadação de frascos de vidro, tá? E aí a gente conta com uma série de parceiros que a gente está firmando aí e a população em geral que pode e deve continuar fazendo a entrega dos seus frascos nas unidades básicas de saúde daqui e da região. Os municípios aqui da décima segunda podem estar fazendo isso também que vai chegar a hora lá do seu município, no seu gestor, fazer isso e você já vai estar com o seu frasquinho na mão. Porque o Banco de Leite é uma realidade. Pois é, o segundo sargento Richardson, que esteve aqui do Corpo de Bombeiros, ele falou assim, pode deixar lá também, tá? Olha aí, que bom. E se tiver alguém assim que tem bastante vidro, eles vão buscar em casa. Sim, o Corpo de Bombeiros é um grande parceiro, né? Porque eles levam os kits para as mãezinhas doadoras e eles trazem os kits, né? E agora sim, o município de Umarama também está firmando a parceria, a Secretaria Municipal de Saúde está firmando parceria para fazer parte desse grupo que leva e busca. Então, vai ser muito, muito importante para nós. Então, hoje você veio aqui para falar um pouco sobre agosto azul e também agosto dourado. Só que você está incumbida de vir trazer sempre novidades a respeito do nosso Banco de Leite Humano. Com certeza. Porque assim nós vamos deixar a população bem informada do que está acontecendo lá no nosso hospital Norospar, principalmente, que está sempre ligado com a gente, a 12ª Regional de Saúde. Sim, só assim, antes da gente encerrar o assunto em si, é só ressaltar que o Banco de Leite Humano, ele está sendo instalado, né? A priori, na Rua Ministro Oliveira Salazar, junto com o Centro Mãe Paranaense, que é o centro de referência de média e alta complexidade para gestante crianças, que já atende os 21 municípios. A priori, ele está sendo instalado ali. Quando a maternidade tiver o seu espaço para o Banco de Leite, ele poderá, no futuro, ser transferido lá para o ladinho, juntinho da maternidade. Mas isso é coisa de futuro. Então, a priori, o funcionamento dele será ali onde que a gestante também poderá estar indo doar. Foi lá que eu fiz as matérias com a Sônia duas vezes. Isso, perfeito. É bem lá mesmo. E o posto de coleta vai continuar funcionando dentro da Norospar, tá? Não vai deixar de funcionar. A Valdete. Para atender as gestantes que estarão lá, tendo seus bebês lá internados. Exatamente. A Valdete Esperandil Cruz, ela que é a coordenadora desse projeto lindo, maravilhoso, abençoado. Amém. Que a gente já está falando dele já há bastante tempo. Ela estará no programa, de vez em quando, aí, para deixar o pessoal atualizado a respeito, para que as mães fiquem sabendo como está a situação toda. Pode ser? Sim, então, assim, é um papel que nós, enquanto clube de serviço, em nome do Rotary Clube Morama Catedral, a gente agradece imensamente essa abertura, porque se não fosse isso também nós não poderíamos dar satisfação, uma prestação de conta para a comunidade de como as coisas acontecem. Esse projeto, ele só realmente está se tornando realidade com a parceria de todos, né? E a comunidade faz parte desse todos, né? Então, por isso, nós estamos sempre aqui, firme e forte, dizendo para a comunidade, olha, as coisas estão acontecendo, vão acontecer e vai ser realidade, sim. É que nem o agosto, por exemplo. Agosto dourado, agosto azul, agosto roxo. Que bom, gente. Então, o nosso agosto está bem colorido e vamos tratar. Temos mais assuntos a tratarem da gosto roxo, por exemplo, com o doutor Eguimar Martins. Ele estará no programa também, nos próximos programas, para falar a respeito dos engasgos. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês, você, sua equipe. Um beijo a todos. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Então, eu juntei uns vidros que eu tinha em casa, guardado há bastante tempo. Então, dê uma lavadinha e ela vai levar. Mas vocês podem fazer a mesma coisa. Tem cinco, seis, dez vidros, vinte vidros em casa. Organize ali e leva até o hospital Norospar. Ou peça para o corpo de bombeiros em casa buscar. Eles vão. Tem jeito. Sempre tem um meio de você contribuir. Tá bom? Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque tem culinária. Tchau.